Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago mais um mix de chá para potencializar o seu emagrecimento e o mix de chá que nós vamos falar hoje é de cavalinha com gengibre, que ajuda a desinchar, ajuda a acelerar o seu metabolismo age como diurético natural, então vai te ajudar bastante. Mas antes de a gente ir lá falar um pouco sobre esse chá um pouco de cada ingrediente, como que você vai tomar e como que ele te ajuda no emagrecimento eu quero te apresentar um projeto muito legal que se chama Projeto Fit 60D esse projeto ele é muito indicado para você que tem dificuldade para emagrecer, não gosta de ir para a academia tem vontade de excessiva de comer, já tentou emagrecer com vários remédios sem sucesso, emagrecer com remédio é loucura gente, não façam isso pelo amor de Deus e está sempre cansada, sem disposição e procura uma forma figura e natural para emagrecer. Esse projeto ele é muito legal, ele é muito bacana porque é uma reeducação alimentar você vai aprender a se alimentar, vou deixar o link aqui para vocês no box de informações, logo o primeiro link lá você vai poder conhecer um pouco mais sobre esse projeto, vai poder ver os relatos, os depoimentos de pessoas que participaram desse projeto e que conseguiram emagrecer. Além de emagrecer elas aprenderam a se reeducar então leva para a vida inteira, então vale super a pena você conhecer, o link vai estar aqui embaixo no box de informações para vocês. E agora bora lá conhecer um pouco mais sobre esse mix de chá para te ajudar a emagrecer Então gente, vamos para mais uma diquinha de um chazinho para estar potencializando o seu emagrecimento e vamos falar sobre o chá de cavalinha com gengibre Aqui é um pacote grandão, esse aqui eu consigo comprar na farmácia aqui da minha cidade, mas vocês acham em farmácia, em mercado, em lojas de produtos naturais muito fácil de achar. Vamos utilizar uma colher e meia do chá de cavalinha e vamos utilizar uma colher de sopa de gengibre tá vendo? Da raiz de gengibre picadinho desse jeito que eu mostrei aqui para vocês Agora eu vou falar porque que eles são ótimos, são aliados maravilhosos aí para estar te ajudando no emagrecimento A cavalinha emagrece porque ela ajuda a deixar o metabolismo mais acelerado e também ajuda a eliminar as toxinas do corpo e acaba com a retenção de líquido, pois é um chá diurético e ele ajuda a te manter saciada também, ajuda a controlar a compulsão Então é um chazinho maravilhoso, já o gengibre ele acelera o seu metabolismo em até 20% Então ajudando a desinchar também, então ele é ótimo E para fazer gente é bem fácil, eu estou aqui com o meu bule aonde eu vou estar colocando uma colher de sopa e meia da cavalinha e uma colher de sopa do gengibre cortadinho picadinho assim, tá vendo? Vou colocar aqui e vou adicionar 1 litro de água fervida Adicionei a água, o gengibre e a cavalinha, agora vou tampar e vou deixar aqui descansando de 10 a 15 minutinhos Então gente, aqui está o chazinho, prontinho para tomar depois de ter passado aí os 15 minutinhos você vai tomar 1 litro desse chá por dia você pode tomar aí durante 30 dias, 15, 20 dias como você preferir, mas se você tomar 30 dias direto depois você faz uma pausa aí de uns 15, 20 dias para depois você voltar a tomar de novo ele vai ajudar super fino no emagrecimento ele é um aliado muito bom que ele é para potencializar o emagrecimento mas você tem que estar o que? fazendo uma reeducação alimentar ou uma dieta, praticando atividade física esse chá, como eu falei para vocês os benefícios dele são ótimos diurético, digestivo ajuda a acelerar o metabolismo ajuda a controlar a compulsão é maravilhoso, mas você tem que fazer a sua parte eu espero muito que você tenha gostado de mais uma dica de um chazinho para estar te ajudando no emagrecimento caso queira adoçar, botar umas gotinhas de adoçante você pode colocar, use o adoçante sévia porque ele é mais saudável mas se você não quiser adoçar também se preferir tomar ele sem adoçar melhor ainda, eu já até acostumei a tomar chá sem adoçar se vocês ficaram com alguma dúvida ainda sobre esse chazinho é só deixar aqui embaixo nos comentários bom gente, esse foi o mix de chá aí eu espero muito que vocês tenham gostado como vocês viram, a cavalinha é maravilhosa o gengibre também é ótimo é claro gente, do jeito que eu falei com vocês no vídeo não existe chá milagroso não existe suco detox milagroso se você não fizer a parte mais importante que é uma reeducação alimentar e uma atividade física aí algumas pessoas podem comentar não adianta pra nada sim, adianta muito porque ele é pra auxiliar ele vai estar ajudando aí a eliminar o inchaço a diminuir a retenção de líquido a estar acelerando o seu metabolismo e fazendo assim você emagrecer mais rápido é super válido você incluir esse chazinho na sua reeducação alimentar na sua dieta que vai estar te ajudando bastante qualquer dúvida como eu falei é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu te respondo se você gostou dessa diquinha não deixe de compartilhar com a sua amiga pra você estar ajudando ela também naquelas redes sociais no facebook, no whatsapp naquele grupinho fitness então compartilha bastante porque assim você ajuda no crescimento do canal e ajuda sua amiga também clica no gostei pra me ajudar na divulgação do vídeo se inscreve aqui no canal e me acompanha lá nas minhas redes sociais e é isso gente fiquem com Deus muito obrigada por me assistir e até o próximo vídeo tchau, tchau